bizarra essa cena né, porém acredite, nós não conhecemos nem 10% do que o mar esconde e agora eu vou mostrar pra vocês as imagens mais estranhas filmadas por mergulhadores nos oceanos tem cada coisa estranha, tem coisas bizarras e o que está no final é até mais surpreendente então quero que você veja esse vídeo até o final e depois coloque nos comentários o que você achou a última cena é algo muito estranho, então veja e tente criar uma lógica de como cada coisa foi parar no fundo do oceano assista o vídeo o que você achou o que você achou o que você achou o que você achou o que você achou